Que a Ana, 42, ou será que Paula teve uma nota maior do que a Daila, que foi 30? Paula, dá um passinho pra frente. Paula teve 49, é a nova rainha. Adame, isso, por favor. Agora, é aquela hora da emoção, onde o coração fala muito forte, e a gente pode sentir, até o rosto da Adame tá tremendo, gente. É pura emoção, Paula assume, a partir de agora, a coroa de Rainha Gross. Você é a faixa. Parabéns, Paula. Boa sorte pra você, que você consiga representar tão maravilhosamente bem a Adame. Chega aqui, Radame, vim dizer alguma coisa pra Paula. Volta a coroa. Volta a coroa. Volta a coroa. Não é essa aqui. Essa daqui é só pra... Mais cara, mais cara. É visível a emoção da nossa querida nova rainha Gross, a Paula. Olha, gente, mas eu não vou ficar mais, vou dar o meu anel. Eu vou dar o apartamento na Moab. Estou aqui também, olha, maravilhoso. Olha, presente lindo, que anel maravilhoso. Olha, gostou? Levote na saída. Abelha, eu vou ter uma saída agora. A Bela Labela. Tá vendo? Eu pensei naquela hora, mas agora eu pensei. Tá valendo, né? Desculpa, viu? Dá um beijo aqui. De frente, isso. Pra poder fotografar. Tá valendo, né? Tá valendo, né? Tá valendo, né? Aplausos. 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 Emoção, Paula, foi feita pra ser demonstrada. Deixa acontecer. Deixa a sua emoção aflorar. É o seu momento. Eu gostaria de dizer o seguinte, minha gente, Paula, hoje é a rainha, mas eu não posso deixar de parabenizar as outras candidatas pelo desafio, pela coragem e nesse momento existe esse símbolo, mas todas são realmente vitoriosas e eu agradeço vocês por estar participando desse momento tão especial. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos. Aplausos. 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 Bom, boa noite a todos. Vou tentar não chorar, tá? Mas, assim, queria agradecer a todos que vieram, que me acompanham aí já a todo esse tempo. Eu também, uma das pessoas que comecei com a Liz, a minha primeira produção foi com ela, fui no estúdio dela, e foi uma coisa que virou uma chave, né, que desencadeou tudo isso, que ao longo de sete anos eu venho fazendo, venho me dedicando. Então, assim, a gente vê a importância que existe desse tipo de apoio pra esse universo próximo. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade, a Liz, a todas as pessoas que passaram já na minha vida, né, que me apoiaram, graças a Deus, vários amigos que eu fiz, assim, desse lado. E só um comentário muito louco, assim, porque eu lembro que em 2012 a Paula nem existia ainda, ou pelo menos eu não havia assumido esse lado, né, não havia reconhecido que a Paula era algo que fazia parte de mim, e o quão importante era, mas eu lembro que acho que era em 2012. Eu assisti um programa da Liga, que passou exatamente uma entrevista sobre cross-dressers, e eu lembro de ter visto isso na época e pensado, meu, que loucura, que absurdo, saca? Tipo, como que pessoas fazem isso? E hoje, né, 12 anos depois, mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas cá estou, né, tipo, desfilando num palco, toda de garota, vivendo exatamente isso. Então, obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 o recado. Meus amores, muito obrigada pela presença de todas. Mais uma vez, eu gostaria de avisar que nós vamos ter um evento gratuito graças ao apoio que eu estou recebendo da Secretaria da Universidade da Prefeitura de São Paulo dia 8 de junho dia 8 de junho no Centro Cultural Itaí. Aliás, Paulo, você já está convocada para mostrar a vocês como eu e é um evento muito rápido. E quem quiser ir, vai ser um evento gratuito e muito gostoso. Paulo, eu vou aqui o público artista clássico que decidiu te presentear uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos